Tu pegou os objetos. Por que tu acha que estão te acusando? Não sei, cara. Por que tu não quer mostrar pra cá? Porque eu não sei o que tem nada a ver com isso. Faz o que? Eu trabalho de ajudante. Trabalho de ajudante o que? De pedreiro, de pintor, de tudo enquanto. Serralheria. Ele tá aqui, a comunidade vai, já acionou a polícia. Tchau.